Vicky, a Brooke não me disse que viria para o desfile. Me considere a treinadora da Millicent e nunca mais me chame de Vicky. Desculpe, pensei que fôssemos uma família. Pensou errado. Me diga, como vai o seu pai? É o Paul, não é? É. Está com uma nova amante? E isso é da sua conta? Eu pensei que fôssemos uma família. Pensou errado. A minha filha parece estar muito feliz. Na verdade, parece mais feliz do que nunca. Imagino que deva isso a você. Você está começando a me aprovar? Não seja tolo. Ela pode ter coisa melhor. Adeus, Julian. Lembranças ao Paul por mim. Diga a ele que se quiser uma nova amante, me telefone. Por favor, para de dizer amante. Como os seus nervos estão se saindo? Eu vou ser julgada por críticos de moda que vieram de longe para a Carolina do Norte e adoram testemunhar o fracasso. Ah, bom, nesse caso vão ficar desapontados hoje. Eu trouxe uma coisa para você que vai aliviar esse seu estresse. Você me trouxe um presente? Aroma de sândalo. Deve ter quebrado no caminho para cá. Esquece. Isso aqui vai fazer mais efeito. Ainda está nervosa? Com o quê? Onde eu estou? Oi, Alex, viu a Bruca? Está por aí recebendo elogios. Está me evitando? Por que evitaria você? Eu não sei. Vai ver. Não leu o roteiro que eu dei para você. Ah, eu li sim. Quer minha opinião sincera? Mas é claro. O roteiro precisa de mais foco. Mas em algum lugar por baixo daquele emaranhado existe uma história bem sólida. Eu poderia conversar com o roteirista, eu tenho umas ideias. Fui eu que fiz. Você fez o quê? O emaranhado que odiou. Eu não disse que odiei. Você disse que não é bom. Eu também disse que tem potencial. E se esse é o seu primeiro roteiro, eu fiquei muito impressionado. E se está levando a sério, eu gostaria de trabalhar nele com você. Mas só se você se comprometer. Eu adoraria me comprometer com você. A gente vai fazer esse filme. Ok, calminha. Nós vamos pôr o roteiro em ordem primeiro. Depois vemos. Tá. É, foi uma boa ideia. Obrigada. Vou dizer o que não é uma ideia boa. Deixar essa garota chegar perto do Julian. Alex? Ah, ele só lê um roteiro que ela deu pra ele. O Julian é um cara muito legal, mano. Ah, ele é. Mas desconfio que ela já desvirtuou muito cara legal. Oi. Olha, mesmo com todas as modelos no palco hoje, a mulher mais bonita não estava na passarela. Obrigada. Não, eu estava falando da Vitória. Eu estou pensando em apresentá-la ao meu pai. Parece que ela está querendo um amante. O que foi que aconteceu? Nem queira saber. Ok. Eu vi você falando com o Alex. Como ela reagiu quando você disse que não gostou do roteiro? É, ela confessou que foi ela que escreveu. Ela precisa de ajuda, então eu vou ajudar. Quem sabe, de repente, a gente faz um bom trabalho e sai um bom filme dali. Viu o roteiro da Alex? Eu vou trabalhar nele hoje. Ah, desculpe, Brooke Davis, bom dia. Você está mais sexy e mais jovem. Ah, bom dia, meu amor. Você é tão gentil. E aí, viu o roteiro? Você sabe direitinho como desligar o interruptor. Desculpe, amor, mas você sabe que eu vou trabalhar com ela hoje. Ah, mas eu não tenho certeza se é uma boa ideia. Eu não confio nela perto de um homem. Ela é uma daquelas herpes da mitologia. Quis dizer arpias? Não, claro que não. A lingerie dela é um tapete de boas-vindas. Eu já vi o jeito como ela te olha. Não pode achar um roteiro melhor feito por uma pessoa mais feia? Confia em mim, eu não estou interessado no autor. Eu estou interessado na história. Contanto que não vire a história que você e Alex vão contar para os seus filhos e se perguntarem como se conheceram. Olha, os únicos filhos para quem vou contar histórias serão os nossos. Gostei da resposta. Tenha um bom dia. Episódio de hoje. Odiou as cenas de sexo? Mas são as minhas favoritas. Eu não odiei as cenas de sexo. Sublinhou de vermelho quase toda a página. Vermelho quer dizer mal. Mal, mal. A caneta era vermelha. Vou usar azul da próxima vez. Nem precisa muito. Talvez uma linha ou duas. Dá para imaginar isso agora? Não. Meu Deus, não dá. Qual o problema? Isso é só um trabalho. Não é assim que eu trabalho. Os homens trabalham assim. Olha, eu achei que você ia levar isso a sério, mas eu já vi que me enganei. Oi. Como ficou o roteiro? Eu acho melhor não ter final feliz. Não. Nem se preocupe. Acabou. O que aconteceu? Digamos que ela é do jeito que você achou que fosse. E Brooke Davis vai ter que agredir uma vagabunda? Não, meu amor. Apenas não vou mais trabalhar com ela. Ela é toda sua. Ah, foi mal, amor. Você está bem? Estou. Só que eu não vi um roteiro que eu gostasse tanto há muito tempo. E eu fui tão idiota de achar que ela estava levando a sério. Você vai encontrar um roteiro melhor. É. Eu acho que vou voltar a alugar filmes ao invés de fazê-los. Alguma sugestão? Uma coisa que vai melhorar o seu humor. Ou pelo menos ter vontade de transar comigo. Nos tempos da brilhantina? De novo? Você estranha.